Vai de cabeça erguida. Presente. Eu saco de smartphones. Eu manjo de tecnologia. É, sim. Eu tô por dentro das últimas tendências. Ah, e vou te dizer uma coisa. Se me contratar, não vou decepcionar. É muito inspirador. É só... Me dar uma chance, Sr. Duke. Ah, o que é isso? O meu pai é que é o Sr. Duke. O meu avô e o meu bisavô fundaram a Duke Duke. Por favor, só me chama de Calvin. Beleza, vou te chamar de Calvin. Eu tava olhando aqui, em grau de instrução, que você não tem diploma de faculdade. Pois é, faltavam só três créditos pra eu pegar o diploma, mas aí minha mãe foi demitida. E aí, né, tive que abandonar pra ajudar nas despesas. Você tem problemas com drogas? O quê? Viciado em jogos, né? Não, cara. O seu pai sumiu da parada, ou...? É, meu pai sumiu da parada. Ah... Olha, eu estudei em colégio interno, então eu ficava meses sem ver meus pais só nas férias. E... É difícil. Existem muitos estudos que dizem que não ter uma figura masculina dominante em casa é muito prejudicial pra uma criança. Dizem isso mesmo? É... Dizem sim. Quem? Cientistas. O Bill Nye fez um... O da TV? Até aquele cara, o Neil deGrasse Tyson. Você acha que não ter tido um modelo masculino pode te colocar em desvantagem? Tanto quanto você que... tem um pai que te deu esse cargo de bandeja. O quê? Ninguém me deu nada de bandeja. Então quer dizer que o papai nunca doou um prédio pra garantir uma universidade top pra tu? Não. Tá. Bom, foi só uma bibliotecazinha fora do campo, só isso. E o papai nunca teve que te internar escondido numa clínica de reabilitação de luxo pra encobrir o seu lance com a cocaína, Calvin? Foi Oxi. E a minha mãe que me levou. Vai se danar, Cal. E quer saber? Você pegou no meu pé desde que eu entrei. E é uma pena porque eu tava motivadaço. Tomara que postem logo fotos de você dando fechame em festa com a cara pintada de preto. Eu era o Will Smith em Aladdin, ok? Valeu, Cal. Tinha uma tinta azul por cima da frente. Eu digo, Você pode ver? Eu venho para a Malikai. O Queens mudou bastante. Você pode ver? Eu venho para a Malikai. É, mas algumas coisas não mudam. O Floyd Manna Mayweather não luta nada. Ele deu um sacode naquele filipino. Pó quequando, pó queimando, sei lá o nome. Mas ele deu um sacode no garoto Clarence. E ganhou daquele machugana, Conor McGregor, o irlandês. É, pra defender a honra dos pretos. Nos dias de hoje, se o preto acabar levando porrada de branco, o povo vai todo pra rua. Mas eu não tô afim de tumulto. Só vejo naquelas TVs... ... 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